No ar, show de basquete, na Poliesportiva. Ouvintes da Rádio Poliesportiva, o basquete cearense venceu na noite desta terça-feira por 85 a 81 o time do Paulistano nos Ginásio Antônio Prado Júnior no terceiro jogo das oitavas de final do Novo Basquete Brasil. Bastante desgastado emocionalmente após a partida, o técnico do basquete cearense, Alberto Bial, destacou principalmente a coragem de seus comandados. Uma vitória que a gente tem que valorizar muito e recuperar os corpos, as mentes, os nervos, os músculos, o coração, para que a gente possa ter condições físicas, mentais e estar inteiros para enfrentar essa maratona que é o jogo 4 lá em Fortaleza. Você está muito desgastado emocionalmente aí, foi emoção do começo ao fim aqui nesse jogo. O que você destaca da tua equipe, dos teus comandados na noite desta terça-feira, para sair aqui com essa vantagem importantíssima nas oitavas de final? A coragem, a coragem dos jogadores do basquete cearense que vem enfrentando muitas as dificuldades ao longo da competição e é bacana, né, enfrentar o perigo, né, ser nordestino, enfrentar toda essa história aí e conseguir uma vitória tão importante assim. Desgasta, mas traz uma emoção ímpar que só quem jogou, quem vestiu short, quem dirigiu equipe, quem sabe o êxtase que a gente fica depois de uma vitória dessa. Rádio Polo Esportiva, a arte do esporte.